Estou tentando fazer um vídeo aqui da nossa tocada aqui, do nosso concerto num tipo de um bunker. Vou mostrar aqui pra todo mundo aqui como é que tá. Ainda não. Aí Ju. E aí? Batista na área. Estou tentando aqui por causa da cabeça. E agora... E era um calabouço, uma prisão, tipo uma prisão que guardava... Não, não. Prisionava. Uma prisão. Uma prisão. Prisionava. Aqui a galera, aqui ó. Ainda bem que eles não falaram nada de 7 a 1. Tchau. 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 Tchau.